Mais uma excelente dica pra você decorar a sua casa com um bom gosto, economia e móveis de altíssima qualidade. O nome é? Destaque Planejados. Esse aqui é meu amigo Nabson. Tudo bom contigo, Nabson? Tudo jóia. Bom, vamos dar uma passeada na loja. Enquanto isso eu vou falando por que eu indico, o Shop Tour indica destaque. Fabricante, o seu móvel é fabricado aqui em Guarulhos. Pode ser feito na medida que você quer, não na medida que vão te empurrar, porque não é modulado, é planejado. Se você quiser colocar dois centímetros a mais, três a mais, não tem problema, né? Não tem problema. Segundo, o preço. Quem fabrica pode ter um preço legal, porque a mão de obra está toda concentrada, verticalizada o negócio. Tem um orçamento lá em casa, pode trazer aqui, que se for na mesma qualidade. Pode trazer que a gente cobre. E terceiro, o prazo de entrega, meu amigo, minha amiga, é aquela choradora, aquela briga. Aqui não tem isso, não é mesmo? Não tem isso. Entregaremos em 30 dias corridos. Faça o seguinte, venha correndo aqui. Para destaque Planejados, a vinda de Timóteo Penteado? 1.546. Pra quem quiser ligar, Nabson? 4963-4701. Eu acho que não faltou nada. Não faltou nada. Só faltou você. Só faltou você. Vem. Vem que é show.